Eu vou ensinar a dançar o xode Cavalheiro, pegue a dama Bem afastado pelas pontinhas da mão Dedos faço pra esquerda e pra direita E meia volta com a dança do garfão Pra dançar xode tem que ter gosto Ser bem disposto e dançar sem fazer luxo O xode é bom pra se dançar Tradicional é a dança do gaúcho Pra mostrar que é dançador Dei uma parada e bati com o pé no chão Pra mostrar que é bom amigo e companheiro Troque de par, mas não faça confusão Eu gosto de tocar o xode Porque o xode é da velha tradição Gente nova, gente velha sai dançando Batendo o pé e dando viva no salão Pra dançar xode tem que ter gosto Ser bem disposto e dançar sem fazer luxo O xode é bom pra se dançar Tradicional é a dança do gaúcho E aí E aí E aí E aí E aí E aí